Sobre o próximo assunto, roda a roleta, meu povo. Vai pra roça! A hora que chegou, eu vou carguendo a roupa toda. Ô, meu povo do BBB. Rodolfo, carab... Teve uma hora que tinha que pôr, a gente falava uma pessoa que você queria um famoso, só torcer pra você. Cê me aparece aqui dentro. Sabe o que é legal? É que vocês estão criando uma amizade pesada, entendeu? Baixamos de 0 a 10 na feiura, foi que não deu. Até que de roça não é muito bonito não, mas de corpo... Gai de pau quebrando. Gai de pau quebrando. Botas tralando. Eu queria que eles tiram essas coisas, cara. Loquim, 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 loquim! Quando chegou na cliente e falou, vamos dar uma, ela o quê, vamos dar outra. E eu fico feliz demais da conta, nós ter tido uma proximidade. O crochêado inteiro... Vou falar só pra não ficar chato, mas é uma vez só. Tô feliz demais de ter conhecido a Cê. Obrigada. De coração mesmo. Sentimento dividido, no tempo perdido, buscando te ter, sinto no ar de espírito. Cês não podem ficar olhando na gente assim toda hora, não? Pode não. Aô, Bastião Zá! Aô, Bastião Zá! Aô, Bastião Zá! Não foi só uma vez que você falou, não. Vou falar só uma vez pra você achar. Falou durante três meses, eu gosto demais de você. Foi lindo, foi lindo. A amizade de um fã, um ídolo que virou ali no jogo uma parceria e aqui fora continuou. Caio, explica pro público do Multishow o que aconteceu, porque o Caio ficou chateado ali ontem que ele tinha falado pelo Leonardo, mas na verdade ele falou primeiro do Rodolfo. Caio, a gente sabe, ninguém duvida do seu amor pelo Rodolfo não, mas explica, o que que aconteceu? Bom, a gente teve um momento no quarto e desde tudo que eu escrevi nas partes das seletivas e tudo, eu sempre coloquei as coisas, ele sempre tava presente nas coisas, tanto o Rodolfo como a dupla. E quando chegou um momento que eu tava lá no além, num hotel, que eu tive que gravar uma pessoa que eu torcesse pra mim, uma pessoa que eu era fã, pô, escolha alguém pra torcer pra você. Eu falei, cara, Rodolfo. Aí entreguei, passado um tempo, voltou pra mim, falou, ó, você tem que gravar outro pra outra. Eu falei, tá, mas deu errado, é pra mim fazer alguma coisa? Ele falou, não, pra outra pessoa. Eu já devia saber que o Rodolfo é o cara. Aí, eu peguei e gravei pro Leonardo, que também sou fã, mas o Rodolfo, assim, tem um lugarzinho diferente, né? É Rodolfo em primeiro e Leonardo em segundo, é isso? É, são duas pessoas, mas o baixão, eu tava na cabeceira. Aí, tudo bem, entrei no programa, inclusive, sempre falei isso lá, ainda sabendo até que o material vinha a público. Então, eu não iria falar isso se fosse mentira. Mas, ontem, eu fiquei dolorido, gente. Ainda peguei no pé do Thiago hoje, ele confirmou mesmo. Realmente, não, Caio, foi uma trollagem, a gente viu, a gente sabe, tá tudo certo. Teve só um problema no vídeo e a gente acabou tendo que mudar, mas tá tudo certo, relaxa. Tchau.